Tá ligado, vem mulher, fugir pro segredo, caô Então, baby, chanquino, é só puxar pra filmar Caralho I always come back I always come back I always come back I always come back Next time they shine your light in the sky Don't go to me The bat is dead Bury it Consider this mercy Tell me Do you have played? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL